Olá galera do cosplay aqui é a Eone Carolina e trazendo a toque em Vianos Abre o canal e a toque em Vianos Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dê seu like e tem mais remoros agora por hoje Abre o canal e a toque em Vianos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.